Olá, pessoal! Meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Amorfose. E no vídeo de hoje, sim! Olha quem está aqui, gente! De cenário novo, gente, por favor, já vou pedindo desculpa porque é um cantinho improvisado aqui na casa que quem acompanha aqui sabe que a gente mudou recentemente de casa e aqui não tem espaço, assim, para montar um bom quartinho, a loja que eu tinha na outra casa. Então, estamos improvisando aqui para eu conseguir gravar para vocês e tentar montar um pouquinho da loja aqui. Mas espero que vocês compreendam aí todas essas mudanças até a casa nova ficar pronta, né? A gente reformar tudo lá bonitinho. Mas, enquanto isso, esse vai ser o nosso cenário aqui para eu poder gravar os vídeos para vocês. Aos poucos eu vou adaptando a questão de iluminação, de ângulo aí, porque como tem pouco espaço e não tem tanta iluminação igual na outra casa, é um pouquinho mais escuro. Talvez vocês sintam aí uma diferença, tá? Mas, aos pouquinhos, a gente vai adaptando. Então, qualquer coisinha aí, me perdoem, né? Se a qualidade não estiver 100%, mas a gente vai se virando aqui. O importante é não deixar a peteca cair e trazer vídeo para vocês, tá bom? E hoje é vídeo de comprinhas na Shopee. Gente, ideia louca na Shopee. Olha isso aqui. Tem bastante coisa para mostrar para vocês. Então, já para me redimir, já tem vídeo de comprinha que eu sei que é o vídeo que vocês mais gostam aqui do canal, tá bom? Então, se você quiser ver tudo o que eu comprei na Shopee e saber todas as novidades aqui, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo. Pois é, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo de comprinhas. E, dessa vez, é lá na Shopee, que é aquele aplicativo que vende tudo um pouco, com preço muito baratinho. Então, eu fiz várias comprinhas por lá. Aproveitei para já testar esse endereço novo aqui, para saber se o correio ia chegar, se o transportador ia chegar nessa cidade aqui, que é outra cidade, né? Não é Maringá, é a cidade de Sarandi. E aí, o lugar é um pouco mais afastado aqui. Eu não sabia se ia chegar, como que ia ser o tempo de demora e tal. Então, eu já aproveitei para fazer alguns testes e comprar várias coisinhas de vários lugares aí da Shopee, para ver se chegava aqui. E chegou tudo certinho, tudo em ordem, graças a Deus. Deu tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. Começando aí a essas comprinhas. Gente, vamos pelos pacotinhos primeiro? Vamos lá. Vou começar por esse pacotinho aqui, que veio pela Shopee Express, Rede Sul, que é esse aqui. E, deixa eu ver aqui, eu não lembro direito, que é uma coisa em cada lojinha, e aí eu vou comprando as coisas e depois esqueço. Dei embrulhadinho aqui. Essa loja, deixa eu ver se fala aqui a loja, gente. Loja do Lincoln, tá? Lá na Shopee é loja do Lincoln. E chegou ok, né? No prazo, certinho. E lá... Ah, tá. Eu pedi dois itens, que vai ser pra loja, porque lá tem muita coisinha pra trazer pra loja, pega umas promoções, assim, bem legais, tá? Então, vale a pena. Eu aproveitei, se eu não me engano, foi na Semana do Consumidor que eu comprei esse aqui. Então, eu tinha vários cupons de frete grátis, então saiu tudo na faixa, né? A entrega, então a gente aproveita. Eu pedi esses dois pós da Max Love, pó translúcido, que ele é um pó compacto, com espelho. Ele é HD. Vem nessa embalagem vermelhinha. E ele é branquinho, assim, ó. Então, provavelmente vai ser legal pra selar a pele, região dos olhos, sabe? Era dos olhos, selar corretivo, acredito que vai ser muito bom. Então, ele é um pozinho translúcido, né? Não adiciona cor. E eu comprei dois pozinhos desse aqui. E tava com o precinho, tipo, muito bom. Pra eu comprar lá, tem que valer a pena, né? E comprei também, gente, duas dessas canetas delineadoras da Tango. Quem acompanhou o vídeo de comprinhas de perfumaria viu que eu comprei dessa caneta aqui lá na perfumaria Mix, né? Que quando eu tava trabalhando lá, eu comprei. E eu amei a caneta, gente. Ela é super pretinha, prova d'água. Aí eu falei, o quê? Vi lá bem baratinho. Falei, vou comprar pra trazer pra loja, porque eu amei. Então, vou fazer o teste dessa canetinha aqui também. Tá? Então, comprei nessa loja do Lincoln esses dois itens aqui, tá? Vamos para mais uma lojinha. Deixa eu ver. Mais um pacotinho. Esse daqui, deixa eu ver se fala. Close Make RJ, que é uma loja do Rio de Janeiro. Ah, essa Close Make, se eu não me engano, eu vi no vídeo da Claudiane, que ela faz vários vídeos de comprinhas da Shopee. E de comprinhas de maquiagem baratinhas. E eu vi ela falando de uns produtos da Julia Peixoto, se eu não me engano. uma Ju Peixis, uma coisa assim. E ela comentou que tinha, nessa loja, tinha vários produtinhos por R$10,00 dessa marca. Então, eu falei, vou comprar pra testar. Quer ver? Ó, é Close Make RJ, né, o nome da loja mesmo. E é da marca Ju Peixis T, que é Julia Peixoto, tá? Que é uma linha que ela fez junto com a Face Beautiful. Então, é uma maquiagem baratinha. Ó, tá aqui embrulhadinho. Aí, eu fui pesquisar mais sobre essa linha, né, da Face Beautiful. Inclusive, eu encontrei, também da linha da, dessa Ju, da Julia Peixoto. Eu encontrei em outra loja lá na Shopee, até mais barato. Depois, comprei outras coisas. Que vai estar por aqui, em uma dessas caixinhas, tá? Então, vamos lá. Ah, engraçado. Um veio com caixinha, e um veio sem caixinha. Não entendi. Será que eles foram mudando a embalagem? Eu comprei dois batons líquidos na cor íris, que é esse tom de rosa, mais clarinho. Esse aqui. E comprei na cor Persephone, que tá nessa caixinha. Tá diferente? Então, eu não sei se é ou por que que não veio caixinha na outra, ó. Mas são dois batons. Achei que esse íris, ele era até mais clarinho, mas não. E é um tom de rosa aí, mais escuro. Deixa eu ver. Esse aqui que eu tava bem curiosa. Ai, bonito, gente. Muito bonito. Persephone. Foi esse batom que a Claudiane usou no vídeo dela. E eu achei muito bonito. Então, eu comprei por influência dela. Vocês pensam que é nós, só nós que influencia, minha filha? Nós é muito influenciada. Inclusive, tem uma paleta aqui que eu comprei por influência também, tá? Vamos para essa caixona aqui. Bem grande. E é da Vicente Make Premium. Vicente Make Premium, tá? Essa daqui, gente, eu já abri, porque foi uma das primeiras caixas que chegaram. Então, até as outras chegarem, eu tive que abrir pra poder liberar o pagamento pro vendedor, né? E porque eu tava muito curiosa porque é aqui que está a paleta que eu comprei e eu queria saber se ela chegou inteira pra poder, né, dar o ok lá no recebido. Então, eu abri, mas depois coloquei exatamente do jeito que estava pra poder mostrar pra vocês como veio bem embalado. Gente, olha isso. Um cuidado surreal. Veio com bastante isopor. Veio os pacotinhos aqui, ó. os três pacotinhos com plástico bolha. Eu já vou abrir pra vocês. E a paleta embrulhada em plástico bolha e com mais isopor aqui embaixo. Gente, olha isso. Então, assim, veio muito, muito, muito bem embalada. Deixa eu pôr aqui pro lado, gente. Caixa gigante. Mas veio super bem embalada. Então, eu já queria até parabenizar a loja, né, porque foi, assim, surreal o cuidado que eles tiveram. Plástico bolha. Aí, ela veio com este plastiquinho aqui, ó, de proteção. E, simplesmente, é essa paleta. A Very Shine da My Life, gente. Eu tenho várias paletas da My Life e eu amo. Mas essa daqui eu vi no canal da Camilla The Monkey. Eu super acompanho o trabalho dela no YouTube. Inclusive, se você não segue, segue ela, porque, gente, você gosta de make colorida, babadeira, assim, você vai gostar do canal dela, tá? Inclusive, eu comentei no vídeo dela, eu falei Camilla, comprei a paleta por sua influência. Porque, gente, ela fala bem demais dessa paleta. Ela fala que é uma das favoritas dela. Então, eu comprei por influência dela, confesso. Não precisava de mais paletas? Não. Mas essa daqui, eu vi as makes que ela fez com essa paleta, gente, eu fiquei, assim, encantada, tá? Então, parabéns, Camilla, pelo seu trabalho, pelas suas maquiagens. Eu babo de verdade, sabe? Então, quando merece, a gente tem que exaltar o trabalho das colegas e seu trabalho está de parabéns, tá? Então, já saiba, Camilla, que comprei por sua influência, tá vendo? Você fazendo eu gastar. Mas, enfim, é a paleta Very Shine da My Life. É uma paleta com 35 sombras, gente. E ela foi inspirada na paleta da Jaclyn Hill, se eu não me engano, a versão 2, pela Morphe, né? Com a Morphe. Ela vem assim, é um papelãozinho. Super leve. Quando chegou a caixa, eu falei, gente, acho que não tem nada dentro, porque muito levinha a paleta. Mas, ó, veio inteirinho. Eu não encostei o dedo, eu tô muito curiosa pra testar essa paleta, gente. Olha isso aqui. Que cores mais lindas. Não é uma paleta lançamento, nem nova. Ela já tem mais de um ano, essa paleta. Mas eu nunca tinha me ligado nela, assim, sabe? E quando eu vi no canal da Camilla, eu falei, hum, lá vai eu gastar com paleta de novo. Mas é um item que eu amo de verdade, então, paletas são coisas que eu gosto de testar. Então, se vocês já quiserem que eu faça uma maquiagem ou teste essa paleta aqui, apesar de já ter um tempinho, né? Deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês, tá bom? Mas, ai, fiquei muito feliz que ela chegou inteirinha. Também dessa loja, eu comprei... Deixa eu ver o que eu comprei, porque eu não lembro mais. Deixa eu abrir aqui. Ó, foram esses aqui, Big Lips, da Digreso. Ele é um gloss, tipo, um gloss labial extra volume, né? Pra dar volume nos lábios. É como se fosse aquele glossinho que aumenta, sabe? A boca. Então, eu comprei dois pra ter de opção. Eu já tenho o da Max Love aqui, mas eu comprei esses dois aqui pra testar, ver se vai ser, né, legal a saída dele. É bem baratinho. Comprei dois. Comprei também... Deixa eu ver esse aqui. Ah, é máscara de cílios, gente. São duas máscaras de cílios da Fenza, da linha Una. Olha que embalagem bonitinha. Comprei também pra ter uma opção de maquiagem baratinha. São itens, assim, pra loja, às vezes pra pôr no buquê, sabe? Pra montar kit. Então, eu tava com um precinho muito bom. Então, eu comprei essas duas máscaras de cílios aqui também da Fenza. E comprei também, gente... Deixa eu ver aqui... Ah... Esse gloss... Ai, gente... Da My Life também. Ai, é muito lindo. Eu tenho esse gloss. Eu comprei numa lojinha aqui mesmo na cidade... Aliás, lá na cidade, né? De Maringá. Esse gloss da My Life. Muita gente pergunta quando eu uso esse gloss. O meu tá aqui, ó. Muito lindo, muito lindo. A embalagem é incrível. E esse é na cor 3. Então, eu comprei mais dois nessa cor 3 pra eu colocar pra venda na loja como opção de gloss baratinho. Porque ele realmente é muito bonito. E como eu já tenho um aqui, dá até pra eu abrir pra fazer, né? Fotinhos. e como eu gosto muito dele, eu comprei esse aqui em outra cor. Esse é na cor 7. Olha que lindo, gente. Ai, esse eu vou abrir, gente, pra eu ver. Ele já é um gloss com um pouquinho mais de cor. Ai, que lindo! Muito cheiroso. Olha aqui. E nesta loja aqui foi isso. Vamos para mais uma caixinha. Deixa eu ver essa daqui. É da loja Beleza, Beleza. É, remetente. É Beleza, Beleza o nome da loja, gente. Ah, aqui tá escrito outro nome do lado. Shopital. Shopital aqui tá escrito e aqui escrito remetente tava Beleza, Beleza. Eu acho que deve ser Shopital porque esse nome não me é estranho. Eu lembro de ver lá na Shopee. Mas que é uma coisa eu confirmo aí pra vocês. Que também é uma loja lá do Rio de Janeiro, tá? Então, geralmente esses produtos da Face Beautiful da Ju Peixoto vende lá do Rio de Janeiro, mas ele é das lojinhas, tá? Vamos ver, ó. Parece bem embrulhadinho. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. É o pó banana da Ju. Ai, que lindo, gente. Vendo uma caixinha bem bonita, né? Vamos ver aqui. Também tinha visto no vídeo da Claudiane ela falando desse pó. Já tá meio lacradinho, mas não, né? Tá. Tá. vazando um pouquinho, mas tá fechado aqui, ó. É um pó bem amarelinho. Embalagem bem bonitinha. E, gente, se eu não me engano, foi, tipo, 10 reais, 9 reais esse pozinho. E esse glitter aqui também dessa mesma linha Ju Peixes T que é o glitter Cancun. Gente, esse vídeo já tá gigante, né? Me perdoem. Mas tem que mostrar tudo aqui. Vamos lá. Ele é um glitter rosinha e ele também acho que tava 8,99, se não me engano. Ah, não tem lacrinha nem nada, gente. Olha aqui. Nossa, tinha que ter uma proteçãozinha com esse aqui. Ó. É um glitter rosa comum. Bem bonitinha a caixinha. Achei bem fofa. Deixa eu ver. tem mais aqui embaixo. Ah, a paleta dela também, gente. E o gloss. Pirei. Tava muito baratinho esses produtos dessa linha. E como eu gosto já da Face Beautiful, eu comprei. O gloss, que também acho que tava 8,99. É tudo, tava tudo nessa faixa, gente. 8,99, 9,99. A paleta, na maioria dos lugares, tava 18,99. Mas nessa losa, eu consegui achar por 9,99, exatamente. Deixa eu ver esse gloss aqui. Vou abrir. É na cor Galáxia que eu comprei, gente. Dos gloss, é o que eu achei, assim, mais diferente, né? rosinha, mais bonito. Olha. É ele aqui. Ó, ele é um gloss bem cintilante, rosinha, bem clarinho. Acho que vai ficar bonito por cima de outro batom rosinha, ou sozinho também. Vai ser um cheiro bem forte de menta. E a paleta é essa daqui, na cor Medusa, o nome da paleta. Paleta Olhar de Medusa. Vamos abrir aqui, calacradinha também. Vocês já usaram esses produtos, gente, da Ju PXT? Eu sei que tem base, tem outros produtos, mas eu comprei só esses. Não quis arriscar a cor da base, não. Mas se vocês quiserem um vídeo usando algum desses produtinhos, já deixa aqui embaixo, tá? Ai, que bonita. Não tem plástico. Não tem plastiquinho de proteção, não, mas é assim. É uma caixinha meio roxinha. E olha aqui as cores. São seis cores. Bem interessante. Não sei sobre a qualidade, se é boa. Tem um espelho também, ó. mas veremos. Se vocês quiserem que eu teste também, gente, tô cheio de coisa pra testar aqui, né? Vamos para mais uma caixinha. Deixa eu ver se essa é a última. Última caixinha, gente. Tá acabando. Essa tá pesada. Essa aqui, se eu não me engano, foi bastante coisa pra loja mesmo. Deixa eu ver... Cadê o nome, nome, nome? Lani Porto, gente. Lani Porto. Esse aqui demorou um pouquinho que eu lembro, viu, gente? Foi uma das primeiras caixinhas que eu pedi e demorou bastante pra chegar, sabe, assim? Era pra ter chegado junto com aquela primeira caixinha, mas foi chegar junto com as últimas que eu comprei. Demorou bastante. Eles passaram do prazo pra enviar. Até fiquei com medo de... Sei lá, né? Eles não mandarem. eu ter que pedir reembolso ou aumentar o prazo pra entrega, enfim. Mas, depois de, acho que, dois, três dias que tinha passado já o limite pra enviar, eles enviaram, tá? Vamos ver agora se chegou tudo ok. Porque o preço tava muito surreal, tipo, muito barato. Então, eu fiquei até meio assim, né? Mas, tinha comentários bons, então, vamos lá, né? Ok. Aqui são os produtos. Vamos lá. Vou começar com esse pó solto da Fale Beauty, que geralmente ele vinha com a caixinha, se eu não me engano, né, gente? Tá solto agora? Hum... Deixa eu ver. Eu lembro que eu tinha da Fale Beauty aqui na loja e ele vinha num... numa caixinha, mas veio sem. Vai ver que eles mudaram a embalagem, né? Mas, ó, dois pós soltos da Fale Beauty. Ele é tipo translúcido, meio beijinho. Comprei dois. Comprei mais duas escovas mágicas, gente, tava surreal o preço delas. Ah, esse aqui tá meio danificado o dentinho. Porque não veio embalado em nada, veio tudo esmagado aqui na caixa, mas, enfim... Ó, veio a preta e essa cinza. mas as duas são rosinhas atrás. Depois tem que pôr um saquinho, né? Ó, pedi também... Ó como veio esse batom, gente. Já é baratinho, mas, né, vem... Embalado igual não sei o quê. Mas vamos lá. Gente, a embalagem tá meio zoada, velho. Ó, tipo fosca, meio velha, sei lá. Tinha comprado pra loja, mas não sei não se vai dar pra vender. Parece que, sabe, arranhou tudo aqui, ó. Não sei. Mas é tipo aquele lip volumoso também, da Fale Beauty. A embalagem veio bem feia. Não sei se vou ter coragem de cor pra vender, não. E comprei dois batons também da Fale Beauty, gente, porque eu queria testar e ver se são bons, porque às vezes eu vejo pra comprar pra loja bem baratinhos, mas eu nunca usei. Então, não sei se é bom ou se não é. Comprei duas cores, não dava pra ver direito também pelas fotos como que eram essas cores, mas um é rosa e o outro é vermelho. Cor 5, esse vermelho. E esse rosa é na cor 1. Também tá bem feinha a embalagem, mas tem um plástico aqui, né? Mano, acho que tava tipo 1,99 esse batom. Muito barato esse daqui, por isso que eu comprei, pra eu testar. Os outros foram na faixa de tipo 5 reais, sabe? Ai, comprei esse aqui, gente, tomara que venha inteira, pelo amor de Deus. Isso aqui, gente, que não pode faltar na loja, também tava com um precinho bom. Não era dos melhores, mas isso aqui não pode faltar, aproveitei que eu já ia comprar essas coisinhas. fiz reposição desse truzinho de sobrancelha da Ruby Rose e também da cola de cílios da Macrylan. É sempre bom repor, porque esse aqui vende bastante, tá? Então, comprei mais duas, eu tenho aqui ainda, mas já comprei por precaução. E por último, ai, é grandinho até, hein? Sabonete mousse, também da Fale Beauty, é sabonete mousse de limpeza facial, é uma espuma suave e cremosa, então, você chacoalha, ele sai tipo espuminha pra fazer a limpeza do rosto, remover a maquiagem, ó, sai assim. Tá querendo pegar um pra mim, mas enfim, trouxe dois, também tava com o precinho muito bom, pra trazer aqui pra loja. E foi isso, gente. Nossa, bastante caixinha, né? Acho que mostrei tudo? Mostrei. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Desculpa de ter ficado longo, mas comprinha assim da Shopping tem que abrir várias caixinhas, né? Demora um pouquinho mais, mas acredito que você vai gostar, né? Você vai acompanhar vídeos de comprinha sempre gostoso de assistir, mas se você gostou, não esquece de dar um joinha pra ajudar aqui o canal, comenta aqui embaixo se você já comprou alguma dessas lojas, se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer que eu traga testando ou fazendo resenha de algum desses produtos, já comenta aqui também, tá bom? Se você é nova e tá chegando, se inscreve, que eu vou amar ter você aqui com a gente. E desculpa mais uma vez aí pela bagunça nos vídeos, pelo cenário diferente, qualquer coisa se não tiver tão 100%, me perdoem aí, mas vocês vão relevar até eu conseguir adaptar meu cantinho, né? Perfeitinho pra trazer os vídeos pra vocês, tá bom? Mas eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo e até a próxima, Tchau! Tchau! Tchau!